Música Até já vamos entrar na questão do teu financiamento coletivo Porque nós temos agora o primeiro produto mesmo do teu objetivo, né? Que era lançar RPG, card game e board game Do Bash, que é um sisteminha de RPG de super-heróis, né? Ele tem muito aquela pegada de desenhos animados dos anos 90, 2000 Tipo, X-Men, Liga da Justiça, coisas do tipo, sabe? O X-Men, o desenho da Jubileu? Isso, X-Men O pensamento coletivo não é só você, certo? Sim Qual é o... Ah, é você que pensa coletivamente? Então, por todo mundo? Sim, tem, óbvio, tem... Tem alguns amigos que ajudam em certas áreas, entendeu? Desde de jurídica, mas basicamente é a empresa de uma pessoa só Nossa Olha o trabalho E... Boa, né? E me diz uma coisa Qual é o teu critério pra escolher jogo? Qual o meu critério pra escolher jogo? É... O jogo tem que ser bom Então, qual é o seu critério pra ser bom? Por que tem que ter um critério? É... É porque é o seguinte Normalmente De início, a gente... Eu peguei pra... Jogos que eu achava bom e que eu gostasse O critério inicial foi esse Só que... É... A editora não pode lançar só jogo que... Que só eu, que eu acho bom Tipo, tem que ter pra todos os gostos Mas... O... 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 O critério Mais importante Um dos mais importantes deles É que... O jogo não pode ser só sorte Tá? Isso é... É... É uma coisa assim... Imprescindível do jogo Porque... É... Como diz o nosso... Um ditado que eu tenho aqui É que... A empresa, ela cria Entrenimento inteligente Pra quem gosta de pensar Entendeu? Não adianta... Obviamente Vamos ter jogos que vão ser Mais sorte Do que estratégia E... E tudo isso Né? É... Mas... É... São... A exceção Não a regra Primeiro a gente vê se o jogo é bom Entendeu? Independente de gosto Né? É... E se tem mercado aqui Não adianta também a gente lançar um jogo Que... Não vai ter... Não vai vender Não vai ter mercado Porque... Não... Não... Não vai servir o... O... O propósito da editora Né? Entendi Aí na tua lista inicial É... Que você fez dos jogos Que você gostou Que você queria Olha Você pegou todos Que você queria? Você fez uma lista inicial Você ficou Porra Se eu tivesse tal jogo aqui Se eu lançasse tal jogo aqui Você conseguiu fechar todos Que você queria? Porque você já fechou bastante coisa Com certeza Com certeza não A lista inicial Foi um pouquinho ampla É um pouquinho... A gente pegou Mas a gente pegou Bastante coisa Né? Até inclusive Tinha coisas Que... Que a Galápagos Veio lançar depois Que... Que... Sei lá... É... A New Order Vem... Vai lançar Entendeu? Tem... A gente pegou coisa De várias... 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 Várias empresas Eu quero dizer Pegou A gente Tentou pegar Coisas De várias empresas Né? E até porque A... A... A editora Ela existe Pelo menos Em... Em... Como projeto É... Até mesmo Antes desse boom Da... Da... Da Galápagos E da New Order O... O... Quando... A editora Começou a tomar forma A Galápagos Tinha começado Tinha acabado De lançar O Game of Thrones Entendeu? Então Não tinha essa parceria Forte dela Com a Fantasy Flight É... E é até legal Porque a gente Eu comecei a seguir Falar com você Segui o trabalho Da Pensamento E pô O Bash Eu nunca tinha ouvido Falar Os outros RPGs O card game Que você Daqui a pouco Você vai falar Qual que é Que vai lançar também Nunca tinha ouvido Falar E aí tu começa A procurar É que é um É um universo Muito grande Então o Brasil Tá 20 25 anos atrás De todo mundo Pois é Né? Todo mundo Que eu falo É Europa E Estados Unidos Né? Que são os mercados Que contam Se a gente For contar O mercado Japonês O mercado Asiático Ali Que também O Japão E até Um pouco Da Coreia Mas principalmente O Japão Faz bastante jogo Quase que Editoras De duas Três pessoas Daquelas Que eles chamam De indie Na parte de Board game Que eu tô falando Se tu for Pra aquele lado Então Tu tem jogo Pra lançar Pelo menos Os próximos Dez anos Porque eles Fazem jogos Que eles Levam Quando levam Pra Alemanha Acaba Todo ano Nós temos Pelo menos Uns 7 jogos Japoneses Pra lançar Tá vendo Eu vou arrancando Aos poucos Eu vou arrancando Aos poucos O primeiro Então O teu primeiro jogo O teu primeiro filho Agora é o Bash É o primeiro produto De jogo mesmo Tirando a linha De acessórios Ou tem algum outro Antes Mais ou menos É porque Quando nós fizemos O financiamento Do MagnaCat Nós lançamos Uma promoção De virem Dois jogos Viram um jogo Junto com Com ele Vinha a regra Pra um jogo Só que Nós conseguimos É Tivemos Dois 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 excelentes Pra lançar Não conseguimos Chegar a um consenso De qual lançar Então resolvemos Lançar os dois Só que a regra Acabou ficando Grande demais E não ia conseguir A gente não ia conseguir Colocar junto Do Do De cada pacotinho Então o que Que nós fizemos Preferimos Segurar o jogo Segurar a regra Elaborar Ela mais um pouco Trabalhar Em cima dela E vamos Lançar Daqui a Ontem Assim que tiver Que era 100% Fechada Vamos lançar As regras Pra Pro pessoal Que apoiou Então Assim É O Magana Cast Meio que foi O primeiro jogo Da gente Ele foi Mas não foi É Exatamente O que eu penso Ele Tinha O conceito Não é um conceito De jogo É que chegou Teve um certo Nível de sucesso Que ajudou Fez com que Você conseguisse Lançar esse jogo Que acabou nem lançando Isso que é o negócio Mais interessante Como Como jogo Mesmo Já pronto Pra lançar Tudo certinho O primeiro Vai ser o Best É O meu conceito Pelo menos É em cima Disso E aí Junto com o Best O que que vem Em seguida Qual é o próximo Olha É Logo depois Do Transapto do Best Vai vir O financiamento Do Uruk Ele é um joguinho De civilização Onde você Vai Construindo Cidades Inventando Tecnologias Pra No final Do jogo Quando chegar Na última era Quem tiver Mais pontos Ganha Obviamente No meio do caminho Acontecem Desastres Tem deuses Que ajudam Tem deuses Que atrapalham Tem Tiamat Mas isso Eu não posso falar O jogo Ele Uma coisa Legal dele É porque Basicamente A gente Conseguiu Um Contrato De De exclusividade O jogo Saiu A primeira edição Dele Saiu Na Alemanha Não foi traduzido Não saiu Em nenhum outro lugar O jogo Só existia Em alemão Bom Então Nós pegamos Conversamos Com o designer Pegamos Os direitos No processo Ele O designer Ele criou Ele fez Uma revisão Do jogo E criou Uma segunda edição Essa segunda edição Não existe Basicamente Em lugar Nenhum Vai ser Exclusividade Nossa Então Tipo Nós estamos Fazendo Um jogo Alemão Entendeu Em português Um layout Totalmente Novo Arte Nova Caramba Tá bom Para um pensamento Coletivo De uma pessoa Você falou Nós falamos Dos jogos Aí você quer Lançar Quer falar Mais alguma coisa Que vai lançar Quer deixar O pessoal Na expectativa É Comentando Voltando lá O assunto Falou Jogos Que a gente Que a gente Achou Que ia ser Legal lançar Aqui O próprio Rook É um jogo Que Que foi Assim É Eu acho Que vai ser Um Vai ser Um Um bom Sucesso Aqui O O Instituto For Medical A parte Que é um jogo Que o Rado Elogia Absurdamente Ele acha Que é um Um dos melhores Jogos Para dois jogadores Que ele Conhece Que é Do Do mesmo Criador Do Gunrunners Que eu fiz A arte Mesmo criador Do Bíblia Etc O próprio Gahane A gente Vai lançar Aqui Também Bom A gente Falou Desse Daí Eu só Eu acho Que o pessoal Que está assistindo Que está vendo A gente Tem que acompanhar O pensamento Coletivo Agora Está entrando Na Está entrando Na sua Segunda Fase Agora Realmente Está entrando Na parte De editora De lançamento Você está Com bastante Coisa Para lançar Você já Falou Querendo ou não Você falou Uns 4 5 jogos Deu Subtexto De alguns Só posso Fazer Mais uma Propaganda Você faz Quantas você quiser Se eu sou o primeiro Que estou lançando Está ótimo Nós vamos abrir É pré-venda Do livro De um dos livros Da Engine Publishing Que é a editora Do pessoal Do blog Não Estil Que é um blog Conceitadíssimo Lá fora Super Prêmio Os livros Deles Praticamente Todos os livros Deles Foram indicados Ou ganharam Algum prêmio Nós vamos trazer O Despreparado Nunca Que é um É um livro Que ele te ajuda A A preparar A proteção de RPG Ele te dá Métodos técnicos Para você Tornar Esse processo Que normalmente Muita gente acha Chato Em algo Prazeroso E mais fácil Só para você Ter uma ideia Do nível Do negócio Eu Eu não conhecia Os livros Eu só conhecia O blog E Esbarrei Com os livros Comprei E li O primeiro Livro Que eu li Foi o Neve Que é o Despreparado Nunca Que a gente Falando só aqui Tipo assim Quando eu li A introdução Li o primeiro Capítulo Eu tava Assim Minha mente Explodiu Pra você Ter uma ideia Eu li Um livro De São 120 Páginas No original Em Dois dias Eu praticamente Devorei o livro De tão bom Que ele é E a primeira Coisa Que eu fiz Quando eu terminei De ler o livro Foi mandar E-mail Pro Martin Que é o Dono Da editora E falar Martin Olha só Eu quero Lançar O livro De vocês Arranjar Um jeito Pra gente Lançar A grande Graça Dele É que Ele é Um livro Que serve Pra quem Tá começando A jogar RPG Agora Como também Quem já Joga Há mais de 20 anos Por exemplo Eu jogo RPG Desde Sei lá 92 93 Sei lá Quanto tempo Deu o que Mais Mais de 4 anos Isso Se é que eu não Desaprendi a fazer Conta Ou 30 anos Enfim É Então Tipo assim Quando eu li Eu parei E pensei Caralho Verdade Nunca fiz Isso assim Vai ajudar Muito Entendeu E Tipo Os próprios Jogadores Notaram Essa diferença Na 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 Sessão Eu li o livro Quando eu tinha começado A minha campanha De Shadows of Estran Fiz a introdução Fiz Muitas aventuras E Li ele Entre a segunda E a terceira A primeira Reação A A primeira reação Depois Da minha namorada Depois que a gente Acabou a aventura Ela falou Caralho Essa aventura Foi muito melhor Do que as outras Aí É o público Né Agora É o público Né Pois é Reconheceu Automático E todo mundo Que comprar o livro Ganha o PDF Juntos Legal Bom Fica mais uma dica Saindo um pouco De RPG Board Game Mas essa coisa Tem a ver com ambos Né Porque eu acho Que é uma metodologia Você acaba usando Para outras coisas Se você conseguir Extravasar o pensamento Abrir um pouco a cabeça Você usa para tudo O legal é que Você vem com E aí eu posso falar Da nossa conversa O legal é que você vem Com uma proposta Um pouco diferente Dos outros Entendeu Das outras editoras Que é sempre bom Porque a gente tem que Arejar um pouco também Isso daí Não podemos só ficar Pensar em jogo Que vende muito Ou jogo Não necessariamente Que não vai vender Mas sabe Em jogo que é muito premiado Que vendeu pra caralho Que todo mundo quer Porque você acaba Esquecendo uma outra parte Da população Que consome isso Né Que é que são Jogos bons A gente teve um bate-papo Com o Felipe Aqui Do pensamento coletivo Eu só tenho que agradecer Ele por ter atendido a gente Tá aí Nas férias dele Ter falado um pouco com a gente Mostrando que vai sair Os próximos lançamentos Coisa pra cacete Eu que agradeço Que é isso O Odd tá aqui pra isso E foi o que eu falei Se precisar A gente bate um papo depois Eu acredito que tem É óbvio Que tem mais algumas coisas Com ele aí Que vai lançar Eu não vou adiantar não Porque não gravou Eu não falo Que não tá acontecendo Mas se tudo der certo Tem algumas coisas bem legais Mais pra frente também Com a questão Do pensamento coletivo E é isso aí Tá bom Obrigadão viu Felipe Obrigado mesmo Nada Obrigado você